É, Portugal nunca foi, né? Ou tu já foi? Caralho, Portugal é uma boa, hein? É, como naquele... Dá pra gente ir também pra casa do meu sócio lá da Espanha. Espanha, cara, nunca... Pô, eu posso entrar em Ibiza? Não. É que a Grécia, de cara, né, fez a rua. Ibiza é mais 18? Eu não sei, foda, né? Foda é foda. Foda é foda. Ibiza também quer ir pra Ibiza. Mas já vai fechar a Ibiza, a última semana de Ibiza é agora, semana que vem, eu acho. E... Mar... Marbella? Pai, sabe o que nós vamos fazer? Uma semana no iate em Bahamas. É mesmo, ô? Vamos? Vamos pegar um cruzeiro? Não, nós vamos pegar o iate só nós, pô. Eu levo um DJ, tu chama algumas amigas suas que você queira lá, com você. Isso! Eu já tenho umas pra chamar já. Entendeu? Cada um chama uma galera. Isso! E ela fica sete dias acordando em praia diferente de Bahamas. Isso, cadê? Marca isso pra já. Marca? Vou marcar a data aí. Marca? Marca? Dá 100 mil reais pra cada um. Que isso? Se for 10 homens. Mas já tem que falar antes que eu já tenho que juntar. Não, 10 homens não. 5 homens. Me fala uma coisa que eu já tenho que juntar. É um story, Burka. Não é um story? Não é um story? Faz um story aí, pai. Já tá pago sua parte. Tá pago. Aproveita que o chinês tá funcionando agora. Liga pra ele e fala que você vai soltar dois hoje. Irmão, eu vou soltar... É sim, o story hoje é só seu, pai. Exclusividade. Amigo, por que você tá desesperado? Marca?